Minha boca tem veneno Eu te quero do meu lado Esse mundo é tão pequeno Pra quem anda apaixonado Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Moreno me dá seu amor Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Moreno me dá seu amor O amor não é pecado Quando é feito com carinho Só não vai ser perdoado Quem quiser ficar sozinho Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Esse amor ninguém segura Tá virando uma loucura Fica, mas não vai embora Que eu morro de saudade Tô querendo tudo agora Deixa pra amanhã é bobagem Deixa o dia virar noite Deixa a noite virar dia Quem caminha nas estrelas Tem o coração como o dia Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Moreno me dá seu amor Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Moreno me dá seu amor O amor não é pecado Quando é feito com carinho Só não vai ser perdoado Quem quiser ficar sozinho Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Esse amor ninguém segura Tá virando uma loucura Fica, mas não vai embora Que eu morro de saudade Tô querendo tudo agora Deixa pra amanhã é bobagem